olá pessoal hoje estou aqui para demonstração deste receber tá da marca polivox né como sempre falo marca clássica dos anos 80 polivox esse é o pr 41 50 tá 41 50 a existe também o 2 900 que é a mesma coisa a muda a cor é porque na verdade 41 50 era vendido separado aí tem 2900 que vinha com toca-fitas também denominado 2 e 900 e também existiu pr 150 tá é o pr 150 também tem modificação de cor aqui e o toca-fitas ele é mais largo no caso né lá do 750 ou do 850 ele é mais largo para justamente ficar parelho aqui o painel ficar compatível de tamanho com esse equipamento aqui tá esse é o pr 41 50 tá então vou ligar ele pra gente ver como ele tá funcionando liguei ele aqui ele já acende aqui a lâmpada né acendeu o estéreo fm aqui vamos ver que tem áudio opa sempre ligo ele com o sistema de caixa desligado vou ligar ele aqui agora um lado outro lado então isso aí tá funcionando ele aqui enquanto ele funciona vou discriminar que as funções dele tá então vamos lá aqui a gente vai ter como a gente já viu a chave tá é uma chave seletora de cá de sistema de caixa desligado né sistema de caixa a tem uma de caixa b sistema de caixa a mais b tá quatro juntas aqui a gente vai ter uma entrada para fone de ouvido tá aqui a gente já viu liga e desliga né power esse equipamento aqui ele tem um equalizador embutido aqui de sete bandas né então você tem sete bandas de equalização tá então são sete bandas de equalização tá aqui a gente vai ter o balanço então aqui um lado de outro lado balanço volume aqui a gente vai ter as funções a filtro de agudos ele dá uma atenuada na parte de agudo aqui a gente vai ter a o filtro de grave né o filtro de baixa filtro de alta filtro de alta agudo filtro de baixa grave então lhe dá uma cortada na parte sub grave tá então aqui a gente vai ter o reforço de graves e agudos loaders tá aqui a gente tem o mute que é na parte do fm exemplo aqui se está sintonizado só perto muito aqui ele vai sair fora e vai estar no meio entre uma rádio e outra ele vai ficar mudo né se eu soltar aqui ele entra com ó tá apertei ficou mudo soltei ele fica sintonizando entre uma rádio e outra mudo sinto tá então mudo se eu vou se eu for na rádio direto aqui ele vai direto na rádio tá e não tem aquela aquele ruído entre uma rádio e outra tá aqui a gente vai ter uma conexão de toca-fitas tá aqui a gente vai ter outra conexão de toca-fitas não tem uma conexão outra conexão aqui no caso é o meu rádio está ligado deu eco porque estão na mesma rádio com outro rádio ligado tá então aqui ó se eu mudar aqui ó vou mudar tá então aqui eu tinha um outro rádio ligado tá ligado aqui meu rádio e aqui a rádio dele aqui mesmo tá aqui a gente vai ter a outra conexão de toca-fitas aqui não tem nada ligado tá aqui a gente tem a tecla mono estéreo então ele acende lá mono estéreo mono estéreo tá aqui o daio né pra você girar a achar as estações aqui tem a chave seletor então aqui quais funções que ele tem am nem se espera pegou aqui tá mas como a gente sabe o am vai sair fora não existe não vai existir mais então fm o am vai sair tá então a gente tem o fm a gente tem entrada de toca discos tá fono específico para toca discos e auxiliar que tem alguma coisa ligada aí tá ligado aqui uma coisa interessante desse equipamento aqui que ele tem aumentado de microfone tá e o microfone dele aqui o interessante é que ele é um mixer então digamos aqui ó tá tá zero se eu for aumentando aqui ó ele vai acender a lâmpada aqui dizendo que tá mais para o microfone ele vai fazendo uma mixagem entre o microfone e o que tiver ligado o fm o auxiliar o tempo de é que toca discos que você conseguir falar em cima do do que tiver selecionado nas outras funções então você fala aqui e ele vai estar mixando com as outras funções conforme eu vou diminuindo aqui ele vai diminuindo a minha voz e deixando mais o áudio então mixer aqui só o áudio e aqui vou colocando no microfone deixando ele mais alto para ficar compatível com o som do 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 meu sinal principal ou então mais baixo tá então aqui é entrada de microfone com esse mixer de microfone tá aqui dentro a gente tem o dial normal tá lá os ouviu de sinal tá de sinal vamos voltar aqui pra fim lá viu de sinal tá aqui a gente tem o viu de sintonia tá no centro ali é que ele tá bem sintonizado sintonizou aqui a gente vai ter os leds que como a gente já viu aqui que ele acende conforme a função que eu selecionar então ó a m acendeu um led lá dentro fm acendeu o led do fm já acendeu o estéreo também aqui o fono tá aqui o auxiliar tá e lá o outro led ao microfone e aqui o fono de estéreo que quando tiver no fm tá então vamos dar uma caçada nas fm para ver como é que ele tá vamos começar aqui do bem embaixo aqui né nas rádios mas como eu sempre digo cada região vai ter uma uma frequência então se aqui pega uma rádio numa freqüência aí na sua região pode ser que pegue ou em outra freqüência o importante é estar vindo e captando aqui desde o do início tá pra você não perder nenhuma rádio alta tá um detalhe aqui o viu tanto de sintonia como de sinal está funcionando perfeitamente esse tipo de equipamento aqui esse momento aqui é crítico tá esse é esses vus aqui ele tem uma sensibilidade muito frágil conforme o local da onde ele era exemplo se é um equipamento de litoral isso aqui oxida lá o o filamento do viu e ele trava então tem muito comenta nesse daí com esse com essa função de viu aqui perdido né porque ele realmente é um filamento muito fininho e se tiver um lugar que tem muita umidade ou é ser de litoral né maresia ele trava e deve se perde essa função esse aqui está funcionando bem vamos voltar aqui a tentar achar uma rádio tá subiu bem lá conforme o sinal só tô com um fiozinho conectado à antena já tá pegando bem mas você vê que ele sobe o sinal lá bem e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Então ele pegou aqui até a última rádio, ele pega aqui, perceba que eu fui direto nas rádios que tem a maior sintonia, porque eu já sei mais ou menos qual é as frequências das rádios da melhor sintonia, ele acaba tentando pegar uma rádio entre uma e outra, que a gente percebe, até o múton ele abre para poder pegar essa rádio entre uma e outra, eu acredito que seja, porque hoje em dia vai ficar pior, e vai ficar pior, que na verdade é o seguinte, entre uma rádio e outra, a gente tem várias rádios, então digamos que você abrir aqui a sintonia e tentar capturar a rádio aqui, existem muitas rádios pequenas né, que com baixo sinal entre uma rádio e outra, aqui eu consegui pegar as mais fortes aqui, porque eu sei qual que é a sintonia correta, então eu peguei as mais fortes aqui da minha região, mas conforme as AMs começarem a vir para o dial do AM, começar a vir para o dial do FM vai ficar pior, vai ficar muita rádio uma em cima da outra, então você vai ter que saber mais ou menos qual é a frequência da tua rádio aí e ir direto, então eu venho aqui, e sei que aqui é Transamérica, então eu venho direto, agora se eu tentar ficar indo aqui ó, lá ele fica aberto, porque ele fica tentando pegar uma rádio ou outra aí que aparece com sinal um pouco mais fraco, tá? Então é isso aí, o rádio dele está pegando bem, aqui a gente viu que o AM está pegando também, mas como eu disse, o AM vai cair fora, não vai, não vai ter mais AM, tá? Pegou alguma coisa aqui, ó. Mas é, o AM já hoje em dia é mais difícil. Então vamos abrir para ver o áudio dele aqui, agora eu vou jogar aqui o pro auxiliar. O equalizador aqui, né, com todas as réguas funcionando, ó, grave, médio-grave. Médio, médio-agudo, agudo e super agudo. É difícil de mexer nele aqui, porque eu não quero ficar com a mão na frente, para não cortar o vídeo aí. Então é isso aí, aqui ele está funcionando bem, tá? Vamos ver o balanço aqui, ó. Um lado. O outro lado. O outro lado, tá? Aqui os monitores, tudo. Aqui a rádio está pegando no monitor, monitor normal. Tá? Os filtros, vamos ver os filtros aqui, ó. Tá? Então o filtro de agudo, vamos ver o filtro do grave aqui, ó. Aqui, ó. Tá, tá funcionando bem também. Aqui o gloats não está acionado, vamos acionar ele agora aqui, ó. Você vê como vem o som bem bacana quando se aciona o gloats. O problema é que a câmera aqui não é muito boa de captação de áudio, então ela pode distorcer o grave aí. Eu não estou brincando. Tá? Música Então é isso aí, esse aqui, dessa série do 4150, existe o 4150, existe o 4080, existe o 4250, tá? Então esse daqui, o 4150 é o intermediário, fica no meio, não é o mais fraco nem é o mais forte, apesar de que o 4250 é outro tipo de equipamento, ele não tem equalização, é um equipamento bem mais difícil de encontrar, então o 4150, na minha opinião dessa série aqui, é o melhor deles, né? O 4080 já é mais simples, tem menos equalização, menos funções aqui. Esse é o 4150, tá? Com relação ao estado de conservação do aparelho, tá? Vamos lá, pé original, os parafusos aqui, todos originais, tudo certinho, tá? O que mais? Os Knobbs aqui, né? Os Knobbs aqui, todos eles perfeitos, né? Tudo certinho, bem pouca mancha, como eu disse, não era um aparelho do litoral, não tem marizia, aqui também no cromado, que normalmente costuma oxidar, não tem marizia, os botões aqui todos perfeitinhos, acrílico também tá bem bonito, o painel está bem conservado, tem algumas batidas, tá? Aqui nos cantinhos, mínimas pegadinhas aqui em cima, algumas pegadinhas aqui na lateral, né? Infelizmente tem algumas coisinhas, a serigrafia aqui é 90%, né? Falta, sempre falta em algum lugar aqui, tipo no equalizador, faltam umas barrinhas, Aqui no volume também, se eu não me engano, o original ele tem, aqui é muito difícil de encontrar, mas ele tem aqui também, 1, 2, 3, 4, a numeração tá apagado, tá? No balanço tá certinho a numeração, alguns detalhes aqui no search, mas é bem pouquinha coisa, tá? A tampa, a tampa aqui de metal dele, foi feita uma pintura recente, uma pintura nova, tá? Tinha alguns riscos, então foi necessário dar uma lixada e fazer uma pintura nova. A parte traseira é original, os bornes tudo original, cabo de força, infelizmente a ponta lá teve que ser trocado por uma ponta nova, tava muito ressecada a ponta original, tá? Como eu disse, os bornes de caixa, os bornes de antena é original, os conectores é original. O detalhe mais grave, na minha opinião, desse equipamento aqui, é uma coisa que sempre acontece com esse tipo de equipamento, é difícil, tá? A parte de antena de AM, do ferrite, ele tem uma base ali, o suporte da antena é totalmente de plástico. Qualquer batida traseira que você dá no equipamento, então se você bater a traseira dele em qualquer coisa, essa antena quebra. Infelizmente o suporte ali da antena está quebrado, tá? Mas aí, a questão é assim, fotos desse equipamento aqui, você vai ver aqui no anúncio, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então na descrição do vídeo você vai ver o anúncio lá, e você vai ver as fotos do equipamento. Lá nas fotos você vai ver como que tá a antena lá, tá? Ela tá no lugar, funciona bem, mas ela está com a base quebrada, infelizmente, tá? Bom, acho que é isso aí, tá? Como eu disse, fotos do equipamento você vai encontrar aqui na descrição, no link pro anúncio do vídeo. Vamos escutar ali mais um pouco aí. A parte interna dele é totalmente original, tá? Não tem nenhuma surpresa, né? Às vezes a pessoa compra o equipamento, daí vai levar pra um técnico lá, o técnico fala, mas isso aqui foi tudo trocado. O equipamento tá bem original internamente, foi feito um reparo em um dos canais, tá? Um dos canais do amplificador foi feito o reparo, mas o reparo bem feito ali, certinho. Nada substituído, nada trocado, nada alterado, né? Às vezes você compra um equipamento desse no escuro aí, sem ver a parte interna dele, e às vezes a pessoa acaba jogando na mão de algum técnico aí que não tem gabarito pra mexer no equipamento, e acaba sacando toda a parte de amplificação, colocando uma amplificação nova. Isso acontece muito. A pessoa tira lá a parte do amplificador, coloca o amplificador moderno desse que é vendido aí no mercado livre, né? E vem do equipamento. Aí a pessoa quando compra vai saber que o equipamento foi alterado. Esse equipamento aqui não, está totalmente original. No meu caso aqui, se um equipamento meu tivesse com esse tipo de alteração, eu avisaria. Esse equipamento aqui está perfeito, 100% original. Como disse, foi feito um reparo em um dos canais, mas ele é totalmente original. Placa, dissipador, todo original. Beleza? Então é isso aí pessoal, link pro anúncio eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui foi o vídeo demonstrativo do 4150 da Polivox. Como eu disse, link na descrição do vídeo. Se você tiver interesse nesse equipamento aqui, no equipamento igual a esse, dá uma olhadinha lá nas fotos dele. Beleza? Vamos escutar ele mais um pouco aí. Vamos jogar aqui no FM. É que FM está difícil de encontrar alguma coisa interessante, mas vamos ver se a gente acha que é isso. Política através... Até a Jovem Pan agora está tocando sertanejo, então está difícil. A recepção dele bem bacana, o sinal sobe bem, tá? A qualidade da rádio é bem bacana. Então é isso aí pessoal, se tiver interesse, link na descrição do vídeo. Valeu!